E o estudo de hoje, todos chegaram? Amém! Podem se encerrar e dar o nome do Jesus? A chuva ou o trânsito aí, né, deve ter parado e impedido o povo de chegar a ele. Por exemplo, a hora de por enquanto. Pessoal, esse estudo de hoje, infelizmente, também é a realidade da vida de muita gente, né? Tem muita gente que gosta de ser um sabedudo, um sapichão. E essas pessoas, elas carregam o orgulho dentro delas. Elas também são orgulhosas. Tem gente que se não for o que ela quer, não será bicho, né? E nós temos que estar mais inspirados para não estar dentro da casa de Deus, agindo como pessoas terrenas, naturais, que nós pertencemos a Deus. Se a irmã cantar ali, vamos dar início. O orgulho de ser um sabedudo. O divino com orgulho de ser um sabedudo é normalmente muito talentoso, dotado, inteligente, com testes e as qualidades. Ele tem a pensar que pode fazer tudo e de muitas maneiras normalmente ele pode. Suspeita muito da capacidade dos outros, devido à visão presunçosa de si mesmo. Seu é, impõe isso. Vê-se como um homem que tem todas as respostas, porque gosta de ser um autoconceito de si mesmo, mas, na realidade, engana a si mesmo, acreditando que as outras pessoas não têm coisa alguma para ensinar-nos. Desenhosamente, ele não acredita na capacidade dos outros por causa da sua arrogância. Paulo diz, Ninguém se engane a si mesmo. E se dentre vós tem possado neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, pois está escrito, Ele apanha as coisas sábias na sua própria escuridão. 1 Carta de Coríntios 3, versículo 18 e 19. Então, a gente vê que o que sabe tudo, é Ele, Ele, Ele e acabou. Ele até desconta, Ele até meio que se apresenta, assim, tendo habilidades maiores do que muitos, se torna-se o senhor da situação, só que a sabedoria que está sobre Ele não é a de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos dentro da casa de Deus, fazendo com que a sabedoria do homem esteja acima da sabedoria de Deus. A sabedoria humana, terreno. Por mais que a pessoa, ela se sinta capaz, ela não tem que menosprezar ninguém. E nós sabemos que isso acontece. Tem pessoas aí que não estão nem aí, mas outras. porque tem que ser o que ela fala. Ela realmente mostra a habilidade, que é uma coisa que chama a atenção, faz ela sobrecair. Só que, no plano celestial, isso não irá lhe acrescentar nada. Já a sabedoria que vem de Deus, ela precisa ser tratada por nós diante de qualquer situação. As pessoas que estão engenhando aí fora, eles são capazes. São realmente saídas em suas tarefas. São muito ágios em algum dos seus trabalhos aí. São reconhecidas. Elas têm o seu corpo médio. Mas isso não lhe irá trazer o quê? A salvação. Isso não irá trazer porque ela chegue nos céus. Nos céus. Isso não irá garantir uma vida eterna com Deus. E nós que somos de Deus, independente do quadro que enfrentamos, o que tem que permanecer? A palavra? Por isso que vem dizendo aqui, loucura, o fato de nós estarmos aqui, nós somos loucos. Para quem está lá fora, nós estamos o quê aqui? Perdendo tempo. Para quem está lá fora, nós estamos aqui. Somos fanáticos, somos espirituabatos. Somos aí, capiçultos. Para quem está lá fora, é a visão de quem está lá fora. porque ninguém está lá fora, carrega a sabedoria deste mundo. Nós que estamos aqui dentro, a sabedoria de Deus, ela precisa superar e sobressair a sabedoria do mundo. Por isso, quando nós abrimos as nossas bocas, tem que ser para dar alguma resposta, alguma direção, para ajudar, somente em cima da palavra de Deus. Lembro uma vez, Nossa Senhora, que eu atendi aqui, e ela não é da nossa igreja, e ela questionou um tema comigo. E ela trouxe o conceito, aquela história, há casos e casos. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu nunca vi há casos e casos dentro da palavra de Deus. Eu sigo a peita de Evangelho que eu carrego essa bandeira. Não, mas há casos e casos. Você vê que ela precisa também da igreja, mas a sabedoria dela é perreta. Então, mano, eu lembro que quando ela abriu a Bíblia, e ela escolheu bastante a Bíblia ali para mim, quando ela terminou de falar, ela tinha que falar. A senhora falou, falou e não disse nada. E escolheu da Bíblia. Porque, só na tua situação, a senhora não me passou nada de congresso em cima da Bíblia. Agora, eu vou te passar como é que a senhora se encontra dentro da Bíblia. Quando abrir a Bíblia, ela me leva uma fera comigo ali. Aí ela foi uma fera. Você vê, a pessoa está dentro da casa, a vida de muitas vezes no ano, ela traz para a igreja os conceitos desse outro. O que ela aprendeu também desde criança, os seus pais, os seus avós, e quer que prevaleçam o seu entendimento acima das escrituras sagradas. Isso aqui não funciona. muita gente está com a sua vida amarrada aí porque não querem verdadeiramente uma mudança. Elas querem milagre. E muitas alcançam até o invado. Mas, quando elas falam, mostra o espírito dentro dela, terreno, humano. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado em cima das nossas colocações. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? As pessoas aí fora, elas são arrogantes, elas são prepotentes, porque elas acham que elas sabem de tudo. Ou na verdade, elas não sabem de nada. Porque se elas soubessem de tudo, elas estariam aqui conosco, buscando a presença de Deus, confirmando a salvação para a sua vida. Então, o fato de estarmos daqui é a loucura para a gente estar lá fora. É a loucura. e diz mais aqui. Consequentemente, a pessoa com orgulho de saber tudo precisa aprender humildemente o que mesmo com os teus dos outros. Salomão diz, filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão o quê? Uma vida longa e cheia da Provérbios 3, de 1 a 3, na Bíblia linguagem de hoje. Então, olha o que foi interessante. Não tem como você prosperar sem ter sucedido. Como fala de prosperar sem ter sucedido? Quando é segunda-feira eu só falo de grãos e dinheiro aqui, não tem comércio. Segunda-feira eu só falo de dinheiro e acabou. Mas, tirando os outros dias, você entender que seu bem sucedido é em todas as áreas. E não tem como a sua vida avançar se você não der crédito a palavra de Deus. As pessoas que vêm com o conceito informado e não aceitam o que está escrito, elas carregam esse espírito que sabe tudo. Você vê, a vida delas não avança porque elas não querem mudança, mas elas têm desculpas e têm resposta para tudo. E nós temos que estar muito atento a isso. porque foi essa parte que derrubou o satanás e jogou dentro do inferno. Você vê, a pessoa que é realmente, ela tem forçado, ela pegou o bolo e atendiu a senhora aqui, eu falei para ela, a senhora, a senhora tem que ir atrás de seu marido, pedir perdão a ele. então o bicho vai pegar a senhora. Eu falei, já está pegando o seu lar, não vai pegar não. Eu tenho que ir até lá, meu irmão, tem que ir atrás de seu marido. Quem está morrendo é de seu marido. Você vê, a pessoa porque de repente sofrido uma ofensa, ou de repente sofrido um descaso, um maus-tratos, ela acha que ela está correta na posição que ela está assumindo. e isso é pelo Espírito de Santo Tuto. Ela não está aberta aos ensinamentos de Deus, a seguir os conselhos de Deus. Salomão, quando você confia, ele diz, olha, me acompanha aí, tu vai arrebentado, vai estar bem. Vai ser bem o seguinte, tu vai prosperar. Olha, os seus ângulos se prolongarem nessa terra aqui. Tudo que você fizer, você vai ver o resultado. Esse conselho é um conselho íntimo. é um conselho que vem de Deus. Porque só existe vida abundante de acordo com a palavra de Deus. As pessoas, elas têm um ato de vir para a igreja e continuar lidando no mundo com o outro de fato. Se não é o que ela pensa, se não é o que ela acha, ela não está nem aí. como é que Deus vai abençoar a mudança histórica? Como é que Deus vai realmente fazer com que os sonhos dela realmente se tornem realidade? Cuidado. Cuidado. Seja flexível. Se você tem realmente trilhado um caminho e não tem visto o resultado, se não, talvez, você tem que ver o tal erro aí. E se você descobriu o erro daquilo, você tem que ceder. E se você precisa mudar, você tem que mudar. Para que realmente as promessas de Deus se contem. E se você sabe que tem que mudar e se você quiser mudar, você está com essa praga de saber que o Senhor tem que ver você. Desse encosto aí, desse orgulho, desse mal que derrubou o Lúcio, que derrubou o Satanás. Tem gente que não quer arredar o pé. Tem gente de igreja e o túmulo é se essa pessoa morrer de salvação por causa dessa teimosilha. Ela está negra. Ela acha que está correta. Ela acha que ninguém está na pele dela. Ninguém está lá na minha pele quando eu passei por isso. E essa pessoa não está sensível à direção aos conceitos deles. Ela abraçou esse orgulho que se sabe do futuro. Quando na verdade ela não sabe nada. os conceitos dos outros nos mostrarão que temos muito o quê, gente? A nossa bandeira nessa vida. E que ainda não sabemos nada. Vamos parar aqui. Quando o Carrefour estava terminando a obra, isso é há muitos anos, muitos anos, muitos anos atrás, o Carrefour novelista que ganhou dentro. O Norte Shoppe. Quando o Norte Shoppe a obra estava quase concluída, os logistas, naquela alegria para reconferir o resultado, descobriram que faltava uma população dentro do Norte Shoppe. e o Ricardo, que é um conhecido meu, ele até de muitos anos quando o greve mais vivo, ele era dono de uma metalúrgica e ele tinha sentido, ele tinha realmente prestado muito serviço ali para aquela construção do Norte Shoppe. E aconteceu algo imprevisto e por falta daquela população não teria como inaugurar o Norte Shoppe. Eu não lembro o que passava na população, eu vou falar aqui para não errar, mas eu lembro desses fatos. E o que aconteceu? Veio o engenheiro da França, veio o engenheiro do Brasil, que estava envolvido, veio a diretoria, na época, até do Carrefour, porque também já estavam lá com os pagamentos, estavam querendo botar para fora, estavam querendo que inaugurasse na data prevista, mas é oficial a previsão para inaugurar o comércio, que essa cena é aquela ansiedade, realmente, de ver o retorno daquilo que investiu. E por falta dessa população, não teria como inaugurar o Norte Shoppe. e foi um bafafá, entrou uma semana, saiu outra semana, o prato estava estourando, e os engenheiros falaram, olha, só tem um jeito, a gente vai ter que estourar essas pilastras aí. Vamos ter que criar bombos nela aí, e vai atrasar tudo, porque a gente não está dando nenhum outro meio de resolver para que essa população corte aí, tudo, tudo esse Shoppe aí. E numa dessas reuniões que só tínhamos poderosas, acho que a diretoria, outros engenheiros, os investidores, nessa hora os lojistas doídos para inaugurar um pedreiro, um pedreiro queria se aproximar dos franceses, dos diretores, do local, eles não conseguiram se despeder. E o Ricardo estava vendo lá o cara insistindo muito no papel de pão, naquela época existia papel de pão, hoje não existe mais papel de pão. O papel de pão hoje não existe mais não. Existe papel de pão ainda? É difícil não. O camarada tinha feito um rabisco num patrão de pão. Um rabisco lá. E o Ricardo também morta um dos interessados porque senão ia ser um prejuízo geral. A grande verdade toda é essa. Todo mundo ia tomar muito prejuízo da vida. Ele saiu daquele bloco, onde só estavam os diretores, os engenheiros, os franceses, chamaram os entes da França, a engenharia da França, para tentar mostrar como poderia fazer o que a população passasse sem danificar nada. Ninguém chegou. Cálculos aqui, cálculos ali, desenhos aqui, desenhos ali, nada. E o Ricardo foi até o ex-pedreiro. Quando o senhor chegou, chegou o segundo, deixa ele vir até aqui. O que você quer? Não, porque eu tenho a solução para esse problema. Vai trabalhar com a quarta série primária. O Ricardo falou. Trabalha com a quarta série primária. Você tem solução para isso aqui? Pede, deixa eu ver. E ele foi mostrando como estava o desenho dele no papel de que eles teve que fazer para resolver aquela situação sem quebrar aquelas pilastras lá, aquelas colunas gigantescas de concreto com ferro. E o que que aconteceu? O Ricardo, quando ilumina desse papel, mandou ele aguardar. Foi direto na diretoria, falando aqui está a resposta a qual aqui ninguém conseguiu solucionar. Aquele rapaz ali, ele é pedreiro, da obra, devia que trouxe aqui a solução para o nosso problema. Os engenheiros, o Ricardo falou que ficava com a cara no legal. Os engenheiros ficavam com a cara no legal. Aí o Ricardo falou, a gente sabe que é pouco, né? Deram lá de presente para ele, 50 salários para o pedreiro, 50 salários para o mesmo. Deram a viagem a ele num estado desse qualquer aí, tudo pardo. Deram um homem médico para ele, mas trouxe uma ideia. Uma pessoa simples, com quarta série escolaridade, teve uma visão que os que tinham nível superior, os que tinham grama, não tiveram. Eles chegavam a convocar uma equipe da França, porque os engenheiros daqui não estavam resolvendo nada. E nem os franceses realmente sabiam o que fazer, sem estourar aqueles blocos de concreto escolaridade lá, para atravessar a população. E um simples pedreiro. Agora, e se o Ricardo não tivesse ido até lá? E se o Ricardo não tivesse ido até lá? E se o Ricardo não tivesse esse pedestal? Ele era dono de uma metalúrgica, e tivesse pedido muita, a parte metálica que era toda ali. Ele deu uns montinhos, essa é a grande verdade, o nosso, o nosso jovem. Mas se ele não tivesse sido pedestal, para ir lá e dar ouvido, aparentemente, uma pessoa insignificante. Aparentemente. O espírito sabe tudo, faz com que as pessoas, elas sofram não terem ouvido, ou não darem ouvido, ou não darem ouvido. E às vezes você está te dando um caminho, que é para a tua tensão. E a pessoa pode vir com uma ideia, com uma direção. Não é palpite. Não é palpite. Preste atenção. Quando a pessoa monta um negócio, ela resolve entender uma coisa, o que mais vem sobre a vida dela é palpite. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Olha, se você coloca, você vai arrebentar. Eu falei segunda-feira. Então manda ela vender. Se essa hora você vai arrebentar, não importa se o pescoço sair em campo, você vai arrebentar ele. Então isso é palpite. Porém, tem pessoas que vêm à demonstra para nos dar uma direção, para que haja uma mudança na área de qual a nossa vida. E é isso que a palavra que Deus faz. Nós temos entregas, nós temos mais perdido que segue o tiroteio. E Jesus veio para que a luz, para que a verdade chegasse até nós e houver em cada um de nós uma mudança radical. E se nós não mostramos para Deus a humildade de querer mudarmos, de estarmos sensíveis à nossa vida. Então, a voz dele, o sofrimento será real, mesmo dentro da casa de Deus. Um simples teseiro, resolveu o problema de uma morte só, e disse que foi inaugurado na dada prevista. Um simples teseiro, uma simples colocação. Então, quando você abri a sua boca para falar, para dar a parecer para alguém, tem parecer em cima do que está escrito na do que está escrito na dada prevista. Coríntios. Ainda que a pessoa vim, ó, você está mostrando o que está lá, que você quer ouvir ela. E diz mais aqui, né? É... O apóstolo Paulo, né? A gente está no meio da caminha aqui agora, né, a gente diz. O saber vem sobrevés, mas o amor o quê? Está aqui, ó. 1 Coríntios 8.1, na linguagem de hoje. Ele mostra que a pessoa que não tem um coração moldado em humildade, sempre terá a intenção de mostrar aos outros que ela é melhor em tudo que faz e ninguém chegará ao livre dela. Ao contrário do amor, ele passa de ficá-la com respeito e simplicidade, dando espaço aos outros de mostrar suas habilidades e talentos que adquiriram com o passar do tempo. Então, você vê, né, a pessoa que tem um coração moldado, ela está sempre pronta para crescer, para aprender. Porque ela sabe que, se algo não está dando bem na vida dela, não está dando o correto, do jeito que ela gostaria, ela tem que mudar. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não querem mudar. O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? Tem gente dentro da igreja, da igreja, né, que adora continuar dando rumo contra o infarto. Infelizmente. Aquela história, né, até falei semana passada, eu nasci assim, o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim sem o Gabriela. Ah, e tudo para que o inferno assim, sem o Gabriela também. É, tudo é isso, é. E vai para o inferno assim. E se a pessoa não quiser ser moldada pelo Espírito Santo, como as promessas serão a sua? Ainda que você esteja em desvantagem, ainda que você esteja em prejuízo, o que que Deus realmente diz para você? O que quer que você faça? Ouça a voz de Deus. Não permita que a loucura desse mundo, a sabedoria desse mundo, te tire da presença de Deus e a não responder essas coisas. Eu já vi muita gente aí, ó, se ela não tiver, não acontece, não sai do jeito que ela gostaria que saísse, né, ficasse. Tem muita gente assim. Tem muita gente realmente aí que acha que detém toda informação, tipo de informação para a lei da terra. Na verdade, nós temos que ter esse outro tipo de informações das Escrituras Sagradas. Para que a gente possa conselhos, para que a gente possa abençoá-los, para que chegou alguém até você que está passando por umas dificuldades, está passando por uma situação crítica, o que que a Bíblia fala sobre aquilo? Se você não sabe, eu prefiro que você escreva o fechado, leia a Bíblia e peça a mesma direção, ou pergunte a alguém qual seria a melhor direção a ser tomada segundo as Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que os teus sonhos estarão sendo realizados, as promessas de Deus que a nossa cultura é só Deus. Pessoal, ninguém sabe de tudo. E cuidado desse Espírito sobre a sua vida. Cuidado do trabalho aí, e aí vem que isso está se dando nas pessoas aí, e está até afastando elas de Deus. E tem muita gente prepotente dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja. Tem muita gente aí soberba. É potente, soberba, arrogante, altiva. Tudo isso é a mesma praga, é orgulho, é orgulhoso. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado para você lutar de um instrumento satanás na sua família, no seu trabalho, em sua vida antes. Muito cuidado. Mas, às vezes, uma simples direção é o suficiente para andar de uma bispoca da sua vida. Uma simples direção para o pedreiro de Deus no art shop, mudou tudo. O Ricardo foi para ele, foi um tapa sem mão, diante de tanta gente, e foram almoçando apagado, pagando opero, almoço, chama, de uma bíblia, que estava lá no nome de táxi daqui para lá, de lá para cá, e ninguém resolvia lá. Então, eu falei 50 salários mesmo, o pedreiro foi pouco ainda. Verdade. 50 salários mesmo. O pedreiro foi pouco. Foi pouco. Olha o pedreiro que eu fiz, né? Ah. Já não contava para tudo o bicho? O que veio foi pouco. Então, você vê, agindo na simples direção de Deus, se você estiver atento à voz dEle, pode mudar o sistema da nossa vida. Se você estiver atento, você, infelizmente, está com essa praga do orgulho, sabe tudo e não sabe nada lá. É o último parágrafo? Vemos, não é isso? Vemos que, somente através da unidade, tem que reconhecer que somos fáceis, é que poderemos combater o nosso próprio eu e não deixar o inimigo nos usar como uma arma ou ferramenta para existir. Você vê que a pessoa, quando está fora a indústria, sai embaixo. Ou quando ela não quer mudança, também sai embaixo. e sabe tudo, ele quer mudança. E você, hoje, dentro da casa de Deus, não querendo mudança, está brincadeira. Mas eu estou bem. Já tive essa mudança. Então, glória a Deus. Se você fez, mas se você não fez, tem que mudar. Tem que se esvarapear. Ou isso tem que nascer de novo. Eu dei continuidade do livro agora sobre Nicodemus aqui. Nicodemus, ele se lascou com Jesus. Ele quebrou a cara com Jesus. Ele queria o público do gato. Ele queria saber como um camarada, vindo aí de um bairro pobre, filho de um gato, de um outro significante, podia arrepanhar, podia fazer tantos sinais como fazia. E quando Jesus falou pra ele, ele era mestre de Israel, e disse, né, mais, bem-vindo sendo mestre, você não aceita o nosso testemunho. Você vê, chegou o papai dicando, chegou o papai sonando, mas ele não estava nem aí pra Jesus. Estava em João 3. Nicodemus não estava nem aí pra Jesus. Tem gente dentro da igreja como Nicodemus. Nicodemus tinha posição. Ele era príncipe. Ele tinha um título. Ele era autoridade. Ele tinha dinheiro pro bolso. Era papai Ricardo. Conhecedor dos velhos testamentos e escrituras sagradas. Mas longe sabe quem? De Deus. De Deus. Pronto que Jesus disse que ele não aceitava o que estava em Deus. Ele estava aqui. Chegou lá fazendo a média e saiu o Matisse. É exemplo que ele tem mudança. Estava na frente e estava ajudando o secretário de Jesus. Não sei se se converteu ou estava lá pra ver se ele realmente estava morto. Então a turma quer ser. Vamos ver se ele não morreu mesmo. Vamos ver se ele está morto mesmo. Vamos ver se ele vai levantar quando ele dizia. Eu não sei se Nicodemus se converteu. Se arrependeu. A Bíblia não dá sinais de escondimento. Diz que estava acompanhando lá. Mas não disse que ele era convertido. Bem que o discípulo era convertido naquela época. Depois que eles vieram a se converter. Então gente. Muito cuidado. E deu tempo em que ele estava criado. Não é caro. E por dentro da minha chave era o cara. E quando chegou perto de Jesus. Jesus mostrou que não tem ninguém a tentar o que isso era nem o que ele não queria. Mesmo que ele tinha no namorado escondido. Falado com Jesus. Então, normalmente, se você consiga uma mudança, se você quiser ser voltado, peça a Deus que você vai ajudar. Também peça o Espírito Santo para oferecer a salvação do Evangelho. Mas não permita que a salvação desse mundo se tire do reino dos céus, do reino de Deus. Ele está amarrado nisso, não é? Então, você tem que se tornar a salvação do Evangelho. Você pode ter o reino dos céus e do Reino da Terra. Feito de Deus, santo a promessa aqui na terra. Precisa mudar? Você precisa ser fechado no tírito? Acho bom. Você precisa ser fechado na sua oferta? De repente isso já foi baixa. Eu tenho que falar com Deus isso aí, gente. O pastor tem que falar. Isso é contigo em Deus. Isso é contigo em Deus, né? Isso é contigo em Deus. Fidelidade é você com Deus. Ah, eu não aceito isso. Então, você já sabe tudo. Vem mesmo. Mas eu quero. Tudo que o mundo ensina a sensação, sabe que é a coisa de Deus ainda, no tempo em ponto correto. Então, seja a senhora de Deus em tudo que você fizer. Vamos falar com Deus. Aquele Espírito Santo é você aí.